Olha, como é que tá a iluminação aí na sua casa, no seu bairro? Hã? Tá boa? Tá bacana? Tá funcionando? Porte tá ok? É isso. Se tiver boa, tá tudo certo, não tem problema não. Mas, se você não tem iluminação, saiba que agora você já pode contar aí com um serviço, que é a espécie de serviço disponível por 24 horas, pra você fazer a sua queixa, pra você relatar o seu fato, falar da sua reclamação, exigir a luz do sul poste da rua da sua casa. Coré de Santos. Nas avenidas, a iluminação sempre recebe atenção especial. A deficiência no fornecimento é mais comum em ruas de bairros periféricos, muitas vezes provocada pelo vandalismo. Tá boa não, tem muitas praças aí que tá escuro, só tá tendo só mau elemento aí nas ruas. Tem umas que apaga, tem umas que fica acesa, aí eu acho que devia melhorar mais. Tem muitos lugares que não tem iluminação, né? Nem os postos não são botados no lugar certo, né? A manutenção, a expansão e modernização do sistema são garantias previstas no contrato de parceria público-privada. A mudança entrou em vigor no dia 1º de setembro. A promessa é de investimentos estimados em 400 milhões de reais pelas próximas duas décadas. Que seria o planejamento da modernização e eficientização do parque de iluminação pública da cidade. Essa gestão tem como objetivo trocar toda a iluminação da cidade por LED em até 24 meses. A questão da telegestão que será implantada, onde um quarto da cidade será acompanhada através de um CCO. No ano passado, a Coordenação de Iluminação Pública de Teresina recebeu cerca de 43 mil chamadas da população. Uma média de 3.500 por mês. Agora, nesse processo de transição administrativa, uma das primeiras mudanças é exatamente em relação aos canais de atendimento aos moradores. Solicitações, reclamações e denúncias, como de lâmpadas depredadas ou apagadas, devem ser feitas pelo número 0800 608 1022, disponível 24 horas por dia. E pelo número 3234 8845. Ou ainda na plataforma teresina.notificação.gestoriluminaçãopublica.com.br barra município barra 4047, já em funcionamento. Mas fique atento, porque é a previsão de mais mudanças. E a população também pode nos passar reclamações, solicitações e demandas através do aplicativo Colab, que já é um padrão dentro da prefeitura, para receber demandas e para que possamos prestar um excelente serviço à população.